Os vencedores do concurso Inovação na Gestão Pública Federal foram premiados essa semana em Brasília. A ideia é identificar iniciativas inovadoras que buscam valorizar o trabalho de servidores públicos. A solenidade foi na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília. O primeiro lugar foi para um projeto da Receita Federal na área de gestão da informação com o processo administrativo digital. O concurso busca experiências inovadoras no serviço público que, com esforço e criatividade dos próprios servidores, transformam ideias em ações bem-sucedidas, beneficiando os cidadãos. É um prêmio extremamente importante para o Serviço Público Federal. Ele tem um papel muito importante de divulgação dessas iniciativas e de contágio, no bom sentido, para que outras equipes se espelhem nessas experiências, porque algumas podem ser reaplicadas em outras áreas, mas também como incentivo para novas iniciativas de inovação na gestão pública. Ao longo de 16 anos, foram mais de 1.500 iniciativas inscritas e 321 premiadas. As dez melhores práticas inovadoras foram escolhidas para realizar em visitas técnicas internacionais à França, Alemanha, Noruega e a países da África e da América Latina. Os vencedores também ganharão cursos da ENAP e publicação dos relatos em livro, certificado e também um selo inovação. Olá!